Esse é o Mukashi no anime, no vídeo de hoje falaremos sobre os termos Otaku e Otomi, seus reais significados, suas adaptações e como é utilizado hoje em dia. Antes disso eu tenho o que falar, se você se denomina Otaku e Otomi utilizando esses termos para se referir a animes e mangás, entre outras coisas da cultura pop, você está errado. Se você quer saber porque, você vai ter que assistir o vídeo e escutar as explicações. Todos os dados são feitos a base de estudos, de pesquisa e o Mukashi no anime não trabalha com pontos de vista. Então vamos ver os reais significados e bora para o vídeo então. Começando pelo termo Otomi, significa donzela, garota virgem, moça virgem, delicada, senhorita. e termos próximos disso. Então Otomi quer dizer garota, moça virgem, referente às meninas dos 12 aos 20 anos. Mas, claro, uma mulher também mais velha pode se denominar Otomi ou Otaku. E isso no nosso contexto atual do significado. Fica clara esse ponto. Bom, o que ninguém fala de fato, começando a falar pelo termo Otomi, O que ninguém fala é que Otomi não tem nada a ver com a cultura pop. No que diz respeito a animes, mangás, games, cosplay ou cosplay, não importa, não tem nada a ver. Por que, uma vez que o significado da palavra quer dizer donzela, moça, jovem, garota, senhorita, moça pura, virgem. O que que isso tem a ver com o anime? O significado da palavra é outro sendo aplicado para se referir a outra coisa? Qual que é o sentido? Não tem sentido. E para piorar ainda, o termo Otomi, que seria o feminino de Otaku, que não tem nada a ver porque Otaku é um termo unissex, ele não tem gênero, é atribuído a um masculinial feminino ou qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de classe. Uma vez que ele é um termo unissex, novamente falando, Otomi não deveria existir. E já que ele existe, ele não faz sentido, porque é unissex. Então, para para pensar, já está errado desde o princípio. Então, ninguém fala isso. Otomi também seria uma versão coloquial, uma adaptação alternativa para se referir também ao gênero shoujo. Que, por sua vez, também está errado. Uma vez que shoujo, shoujo. Ou shoujo, como alguns falam. Então, essas derivações e adaptações, feitas de maneira errada, imprecisas e incorretas, ferem um pouco os reais sentidos das palavras, dos termos e criam novos gêneros, subgêneros e formas de se referir. Que, em termos livres, está errado. Como você vai utilizar uma palavra que tem um significado, aplicando ela a outra coisa totalmente diferente. Então, o termo otaku já está errado desde o princípio. E aí, muitos fãs da cultura pop, continuando então. Muitos fãs dizem que o termo otomi surgiu por conta da rua chamada Otomi Road. E isso se localiza lá em Tóquio. Onde muitas garotas, muitas mulheres, vão até lá. Uma vez que nessa rua são vendidos diversos conteúdos de animes e mangás do gênero iaoi. Então, sabendo desse fato, que nessa rua, lá em Tóquio, chamada Otomi Road, tem essa procura das mulheres em relação aos animes, aos quadrinhos do gênero iaoi, aí eu te pergunto, se o real significado de Otomi quer dizer donzela, moça pura, virgem, senhorita, sendo um termo aplicado, tendo um significado de bom sentido, uma garota jovem, uma garota jovem, pura, legal, digamos assim, o que que isso tem a ver, o que que o termo otomi, que é um termo legal, bonito, moça jovem, moça virgem pura, o que que esse termo tem a ver com o iaoi? Uma vez que o cisgênero iaoi, conta, fala de relações sexuais entre homens, o que que isso tem a ver? A gente não tá falando aqui de preconceito, por que isso é assim, por que é aquele HPLG, e não tem nada a ver com isso. Eu tô deixando claro aqui, no cacho do aninho tá deixando claro, que o significado da palavra, e ao que ela é atribuído atualmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que tem de puro em Otomi, colocando em relação ao iaoi, que é a relação sexual entre homens e mulher, o que tem de puro nisso? Qual que é a relação disso? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver com a explicação do termo significado, né? Eu não quero nem imaginar o que que o criador do Shoujo pensaria disso, o que que o Zan Tezu quer falar disso? Poxa vida, coitado da princesa e o cavaleiro, cara. Não. Então, o que eu tô falando aqui, como o cacho do aninho quer dizer, que essas colocações indevidas, fazendo o confronto do real significado da palavra, do termo, alternando ele para uma outra coisa, não bate, não faz sentido. A gente tá utilizando uma palavra, que já tem um significado, que já é uma coisa específica, criando uma outra coisa, que não tem nada a ver, criando um sub-gênero, uma sub-categoria. Isso não existe, isso não existe. Otomi não tem nada a ver com a cultura pop, como eu já disse, né? Como eu falei, Otomi vem ser o feminino de otaku, mas não existe feminino para otaku, não termino em sexo. Então, já tá errado desde o começo, e Otomi é atribuído aos aninhos e orangás, por conta dessa rua lá em Tóquio, essa Otomi Road, onde tem essa incidência de procura dia 8 pelas mulheres. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são só referências, colocações, que foram sendo trazidas para o contexto atual, 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 fazendo adaptações, relações e tal. E hoje, atualmente, é atribuído dessa forma, né? Otomi é mulher que gosta de aninhos e mangás e quadrinhos, entre outras coisas da cultura pop, do Japão. Tem nada de uma coisa com a outra, né? Então, atualmente, ele tem um significado, porém, a palavra também tem o real significado dela, o primeiro significado dela, digamos assim. Então, são adaptações, são termos que vêm se criando variantes para ser o que é hoje. Ainda assim, o termo, a palavra, tem o seu próprio significado, o seu real significado, que já é desprezado. Então, está errado na aplicação do termo, está errado nas subcategorias que criam disso, né? Esse termo Otomi e também de Otaku. E está errado, de novo, porque faz relação de uma palavra que quer dizer pura, bonita, Otomi, uma moça virgem, nova, com relações sexuais entre dois homens. O que tem de puro nisso? Como eu falei anteriormente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso, misturar as palavras e misturar esses termos não faz sentido. Não é uma coisa bacana. E são termos pejorativos. O termo real é Otaku, Otomi seria a variante feminina. Então, ambos são termos pejorativos. Você pode falar isso de um modo legal ou de um modo ruim. O modo legal seria na segunda pessoa. Eu vou explicar isso agora. Bora lá. Antes de explicar o termo Otaku, queremos deixar bem claro. Essa referência feita entre Otomi e o seu significado e Iaoi e a sua representação, o que ele representa. Não queremos deixar que isso fique como um preconceito, como uma ideia negativa. O que quer ser passado aqui, através de um cacho com a língua, é a ideia de relação entre duas coisas que não têm significado algum com o outro. Mas não tem nada a ver uma coisa com uma outra. Por isso que ele fala. Uma vez que Otomi já sabemos o que significa, Iaoi também sabemos o que significa. Então, o que isso teria de puro, levando o termo Otomi ao pé da letra, que seria mulher, danuzela, moça, inocente e garota? O que esse termo, entre aspas, usa, teria de relação com o gênero Iaoi? Uma vez que Otomi foi criado por conta desse gênero, Iaoi, fazendo referência à rua Naintop, chamada Otomi Road, onde tem uma incidência muito grande de procura do gênero Iaoi pelas mulheres. Daí se seria uma relação, uma referência. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra de fato? Bom, sinceramente não tem nada a ver. Com adaptações, como eu falei, foram sendo utilizadas, utilizadas, utilizadas e reutilizadas para chegar no contexto atual. Bom, como o Kashi no anime não tem nenhum preconceito com qualquer tipo de gênero, categoria ou subcategoria, uma vez que o Kashi no anime trabalha com fatos, trabalha com a história, qualquer tipo de conteúdo a gente vai estudar. Pode ser os gêneros de Kintai, gêneros históricos que tem a ver com algum conteúdo ou que tem alguma referência, a gente vai citar, a gente vai falar. Sabemos, então, fazendo classificações para cada vídeo, para cada tipo de assunto com as classificações indicativas. Lógico, é obrigatório fazer isso. Então, dito isso, nós queremos deixar bem claro que fazendo essas comparações é para que você pense em como você se refere, em como você aplica um termo ou uma palavra. Então, não quero que uma pessoa pense, ah, ele falou assim, peraí, não gosta disso, fulano. Não, não tem nada a ver. O Kashi no anime não trabalha com gostos ou com pontos de vista, trabalha com fatos, com história. Dito isso, vamos continuar o vídeo, então, para o termo Otaku agora. Otaku, seu real significado, significado original do termo, seria uma forma respeitosa na segunda pessoa, se referindo a casa, ao lar de uma pessoa ou família. E o grambo, canji, sozinho, Otaku, Otaku, significa casa, literalmente significa casa. Ao passar do tempo, esse termo, esse significado, passava a ser utilizado de maneira negativa. isso porque existiam já nesse período muitas pessoas que passavam muitas horas dentro de casa assistindo vendedor mangás, levando de polêmica, entre outras coisas então daí é o ponto inicial onde vai surgir esse gênero em meados de 1980, houveram diversos assassinos em série que eram viciados em animes, mangás e rentais, entre outros e alguns destes tentavam até mesmo reproduzir cenas que vinham nesses animes e desenhos em seus crimes então a partir desse ponto o termo passou a ser negativo ele já era um termo pejorativo, já tinha aquela certa, será que é isso, será que é aquilo mas a partir desse ponto acabou piorando, passou a ser um termo negativo, muito mal visto pela sociedade japonesa se você não acha isso pouco, ou acha isso muito, tem como piorar e para piorar, esse termo passou a ser utilizado então, levando esses fatos de assassinatos em conta passou a ser usado para denominar pessoas como obsessões por algo então pessoas que tem um certo grau de vício então o otaku seria um termo para se referir a pessoas que tem certos problemas de fato com alguma coisa esses problemas no caso seriam vícios ou até mesmo transtorno obsessivo algo que uma pessoa quer fazer, tem que fazer, não consegue parar de fazer no nosso português seria equivalente a um vício, um viciado e podendo ser então esse viciado em mangás, em futebol, em games, em quadrinhos, em leitura em colecionar coisas, pessoas que realmente tem um grau um pouco diferente no que seria normal, digamos assim pessoas que fazem coisas por um determinado tempo fora do normal não é legal aquilo, não é comum então o termo otaku passou a ser utilizado dessa forma e até mesmo a mídia japonesa isso até atualmente até nos dias de hoje até nos dias de hoje isso está valendo você não desiste por lá então a mídia japonesa também acaba com os otakus piorando ainda mais a imagem e diz que a taxa de mortalidade no Japão também caiu por conta dos otakus porque os otakus geralmente não querem se relacionar não querem ter família não querem muito convívio social entre outras pessoas não querem conhecer coisas novas eles ficam em seus universos claro, colocando aqui entre parênteses que existem pessoas que se denominam otakus e não são antissociais trabalham, tem família, tem filhos aí tem uma vida totalmente ativa levando isso em conta não é todo mundo a gente não pode generalizar porém, no Japão e aqui no Brasil acaba acontecendo essa generalização então isso é um pouco que talvez inevitável dentro de uma sociedade moderna como a gente tem onde as mídias e as massas que comandam que estão no topo é que dizem o que vai ser e o que não é e aí se você acha ainda que isso foi pouco tem como piorar ainda mais tem o Haya Miyazaki disse uma vez peraí, antes de eu falar quem não conhece o Haya Miyazaki o Haya Miyazaki ele é um animador produz aí mangás e animações atualmente ele está aposentado mas ele produziu diversas obras ele contribuiu para a indústria da animação moderna e o interessante é que em suas obras em suas mangás e suas animações não tem conteúdo pornográfico não tem hentai não tem harém não tem ishi não tem nada não tem peito não tem bunda não tem decapitação sangue não tem nada disso ele consegue criar cativar você com mangás com animações com outro tipo de temática uma temática própria dele é um estilo próprio dele né diferente legal consegue te cativar eu mesmo tenho diversas obras dele aqui eu gosto de assistir gosto de ver então ele é um importante nome ele é dito um dos pais das animações modernas né um dos influenciadores aí depois do Osamu ter luto então continuando o Hayao Miyazaki aí para piorar a situação dos otatos ele disse aí numa entrevista né ele diz o seguinte o Hayao Miyazaki vamos lá quase toda a animação japonesa é produzida sem nenhuma base da observação né de pessoas né com as animações atualmente no Japão isso é um fato não estão sendo produzidas de modo a qual se observa os seres humanos de verdade né conversar interações para você poder produzir ter ideias ter pontos de vista trazer uma realidade é isso que ele diz então quase toda animação japonesa é produzida sem nenhuma base da observação de pessoas de verdade é produzido por humanos que não suportam tão outros humanos é o que ele diz aqui as animações são produzidas por humanos que não suportam outros humanos e é por isso que a indústria está cheia de otakus então voltando lá o que são esses otakus como a gente falou otakus são pessoas que demandam um tempo além do normal fazendo alguma coisa e muitas pessoas também que entram dentro dessa classificação de otaku não suportam outras pessoas isso é verdade são antissociais claro como a gente colocou entre parênteses lá atrás não é todo mundo que é otaku ou que gosta de coisas do japão que não tem vida muitos trabalhos tem famílias e tudo mais então dessa maneira que o Hamiyazaki falou aqui foi totalmente negativa não foi um elogio isso aqui né isso aqui essa entrevista que aconteceu do Hamiyazaki ele estava se referindo é claro diretamente a indústria moderna de animação do Japão né e essa declaração ela saiu na Golden News né mas acabou virando uma bagunça né com reviravoltas e mudanças ali no texto e blá 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 então a Rocket News 24 e a News News Network né também estão envolvidas aí em relação a esse post aí essas falas do Hamiyazaki então essa fala do Hamiyazaki também veio a piorar ainda mais né o termo Otaku ainda que ele esteja se referindo à indústria de produção né não aos fãs mas ainda assim vem pra piorar ainda mais né já que o Hamiyazaki querendo ou não né quem goste dele ou não tem um nome de peso tem um nome de importância dentro da história da animação pra quem conhece né um pouquinho disso aí voltando ao tema o tema Otaku aí então sabendo que os Otaku são antissociais ou possuem problemas para se relacionar claro como a gente falou existem pessoas que tem famílias né não podemos generalizar também uma fama aí dos Otaku que a gente vê muito principalmente no Facebook é alguns assuntos no Youtube também bem maquiados né pra não tomar strike páginas e blogs também que falam sobre isso é a fama dos Otakus né em relação aos conteúdos pornográficos né quadrinhos mangás jogos e entre outros né também envolvendo aí as Loles né e diversos outros assuntos dentro do mesmo e esse tipo de ocorrência é muito comum no Japão também dentro do próprio Japão isso é muito comum então também já relacionado aos Otakus nesse quesito de muita hentai muita coisa errada muita pornografia entre outras coisas isso também lá no Japão é é pra piorar ainda mais o termo Otaku né já não era legal piorou ficou ruim e agora tá pior ainda aqui no Brasil também acontece muito isso tem muito disso no Facebook postam imagens lá sem nem sem nem mais nem menos né apesar de que cada um tem sua conta posta o que quer né seu cadastro você posta o que você quiser mas depois né não reclame né do termo Otaku aí se é uma coisa ruim você tá utilizando aí achando que é uma coisa legal então isso essas coisas vem agravando né muitas pessoas falam pros filhos ó você não vai assistir anime você não vai assistir essas coisas do Japão porque só tem hentai só tem pornografia isso acaba com a imagem da indústria da animação não só da indústria da animação mas também do Japão né cria um olhar negativo por isso que isso também entra como uma piora nesse olhar nesse preconceito que já se tem no Brasil e em outros lugares porque essa referência não é só aqui essa referência negativa é em todo mundo né então o termo otaku ele significa ou passou a significar pessoas que gostam de coisas do Japão né mas também né em um contexto realista o que de fato seria o seu significado quer dizer que você é uma pessoa viciada você tem um problema né então você pode ser um otaku de qualquer coisa mas né você tem que ter uma dosagem tem que saber fazer as coisas que você faz seus animes seus jogos enfim o que você gosta de fazer mas tudo tem um limite então se você faz essas coisas de uma maneira excessiva que passa do normal muitas pessoas chamam até de toque transtorno obsessivo compulsivo pode ter certeza que você vai ser chamado de viciado eu sou otaku mas não é um otaku no sentido legal eu sou otaku legal você gosta de coisas do Japão não você é otaku você é um viciado você tem problema vai se tratar muitas pessoas vão ter esse olhar aqui no Brasil por isso que existe esse preconceito então seria interessante mudar um pouco o modo com o qual é divulgado as animações os mangás as escritas às vezes o cara põe uma foto num hentai lá começa a falar um monte de abobrinha não sabe nem o que é hentai não sabe nem o que é nívida onde veio e acaba piorando o perfil que já não está bom e existem pessoas que trabalham para melhorar isso que postam conteúdo legal querem uma melhora e essas pessoas essa escória acaba atrapalhando esse trabalho mas não colocando isso em pauta aqui no Mokashi otaku então é um vício em alguma coisa onde você coloca isso na frente da sua vida nos seus afazeres que aqui no Brasil em muitos lugares o otaku é quem gosta de coisas do Japão esse é o real significado do otaku aqui no Brasil quem gosta de coisas do Japão otome a mesma coisa só que para mulheres não mulheres que gostam de coisas do Japão a conclusão então o termo otome sendo bem direto ele não existe ele é como o feminino de otaku isso foi uma invenção uma adaptação feita aí em cima do principal que seria otaku que é um único termo para homens e para mulheres então o termo otome não existe uma vez que ele tem outro significado como a gente já viu aqui já falou e o otaku é um termo negativo é um termo ruim relacionado a assassinatos a pessoas problemáticas antissociais e entre outros infelizmente infelizmente vai ocorrer a generalização aqui no Brasil e também em outros lugares esse olhar negativo sempre vai existir a não ser que tenha uma mudança dentro do meio mas isso só o tempo dirá então otaku então otaku é um termo negativo é um termo negativo ainda assim comum e também adaptado para o universo dos animes do mangá e da cultura japonesa ainda assim errado nessa aplicação mas não podemos fazer nada quanto a isso mas se você quer se chamar se denominar um otaku apenas não seja um viciado não se torne um viciado não faça loucuras coisas obsessivas relacionadas a animes mangás qualquer outro tipo de coisa que você possa se viciar ter ali um um dia a dia uma ocorrência fora do normal então não seja um viciado não crie problemas na sua própria vida por conta de alguma coisa que você goste tudo tem uma dosagem então seja consciente faça o que você goste mas viva trabalho estude faça o que você goste de fazer tudo com um certo controle então essa é a verdade sobre o termo otaku dito de modo direto e grosso gostando ou não esses são os fatos se você duvida de alguma coisa que foi dito aqui existem links aí na descrição pode clicar pode abrir pode pesquisar pode estudar fique à vontade se você gostou legal se você não gostou legal também mas infelizmente nós temos que ser imparciais em relação a esses assuntos uma vez que Mukashi no Anime não trabalha com pontos de vista e sim com fatos então Mukashi no Anime e até mais aqui nós temos que ser aqui nós temos que ser